Vestibulario de Campo 2015 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 Pela altura, aí tem o volume do paralelepípedo, tá? Só que o detalhe é que eu preciso calcular o H. E para calcular o H, eu preciso relacionar essas informações que eu já tenho. Então, eu vou chamar essa aresta de X e essa aresta de Y. Então, vamos lá. Vamos começar com essa face aqui, com o 2, que é a menor das faces. Então, a primeira equação que eu obtenho é H vezes X igual a 2 centímetros quadrados. Mas não vou pôr os centímetros quadrados. A próxima, que nós vamos relacionar, aqui você está vendo que é H também, tá? Isso aqui é altura, isso aqui é altura. Então, eu vou relacionar H vezes Y e isso aqui dá 3. Então, H vezes Y é 3 centímetros quadrados. E, por fim, vou relacionar aqui, esse aqui com esse aqui. Bom, quem são esses aqui? Esse aqui é o X e esse aqui é o Y. Então, X vezes Y igual a 4 centímetros quadrados. Com essas equações, eu resolvo o meu problema, tá? Quem que eu quero? Eu quero o volume na forma 4 vezes H. Como eu disse, a área da base e da tampa, a base e a tampa são iguais. Multiplicada pela altura. Vai dar o volume do paralelepípedo. Então, infelizmente, vou apagar a nossa figura. E vamos continuar aqui. Então, o truque é isolar XY nas duas primeiras equações. Deixá-los aqui em função de H e jogar aqui. Aí vai aparecer um H e resolvemos o problema. Então, da primeira equação, você já vê que o X é igual a 2 dividido por H. E da segunda equação, você vê que o Y é igual a 3 dividido por H. Tudo bem? E agora, eu vou apagar essas duas equações, que elas não estão mais nessa forma, que elas importam agora. E vou substituir nessa aqui. Então, substituindo nessa equação, eu vou ter 2 dividido por H vezes 3 dividido por H, igual a 4. Tudo bem? Então, agora vamos fazer algumas continhas aqui. Olha, eu vou cortar o 2 aqui, dividir por 2 vai dar 1. E aqui eu vou dividir por 2 vai dar 2. Aqui vai dar H², aqui 3. Então, eu vou ter o seguinte resultado. 3 igual a 2H². Essa aqui é a equação principal. E agora, eu vou passar todo mundo para lá. Depois a raiz, você vai ver que vai ficar raiz de 3 dividida, ou dividido, por raiz de 2. Tá bom? Deixa assim por enquanto. Depois a gente vai simplificar mais o resultado. Não acabou, né? Então, agora temos a altura raiz de 3 sobre raiz de 2. Então, o volume é 4 vezes raiz de 3 dividido por raiz de 2. Agora, você vai fazer o seguinte. Racionalizar aqui. Então, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Tudo bem? Por que eu estou fazendo isso? Porque nos itens que você tem que responder da questão, não tem a opção dessa forma. 4 raiz de 3 dividido por raiz de 2. Tem só o resultado que você vai ver agora. O volume que você vai ver agora. Então, aqui embaixo fica 2. Então, fica 4 vezes... Aqui embaixo, 2, né? E aqui, raiz de 6. Tudo bem? Agora, 4. Eu divido por 2, dá 2. E aqui, 2 por 2, dá 1. Então, no final, eu tenho 2 raiz de 6 centímetros cúbicos. Tudo bem? Porque é volume. Então, está resolvida a questão. E você já sabe qual a alternativa. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti E você já sabe qual a alternativa. E você já sabe qual a alternativa. Legenda Adriana Zanotto